Hoje é o aniversário do Céu Rosa da China, 18 anos, 18 anos de luta, de batalha, melhorando cada dia mais. Eu tenho uma honra e um prazer muito grande em poder ter participado da inauguração desse Céu Rosa da China. Estou aqui hoje com a gestora do Céu Rosa da China, a Patrícia Calfa. Parabéns pelo brilhante trabalho que você vem desenvolvendo à frente do Céu Rosa da China. Eu agradeço, vereadora, de coração toda a parceria com a educação, a infraestrutura, tudo que a senhora nos ajuda e nos apoia. De coração, muito obrigada e espero que o ano que vem a gente comemore junto no espaço lá do Céu. Já estamos há muitos anos comemorando. Eu quero aqui parabenizar a todos os professores e toda a equipe que trabalha, que faz esse Céu engrandecer cada vez mais.